Olá, meu nome é Deide Masai e vim trazer mais um vídeo pra vocês. Gente, quem deixou o desafio dessa vez foi a Raquel Mello. Desde ti, desafio a comer miojo em tempo recorde. Eu fiquei pensando, é, eu vou comer um miojo, um miojo é muito rápido, dois miojos também é muito rápido. Então eu decidi fazer o que? Dez miojos. Então, gente, eu coloquei o miojo aqui pra ferver. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem sete miojos e aqui tem três. Os temperos estão aqui, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tá bom, tem dez temperos aqui, ó, tá vendo? É aqui, pra vocês pensarem aqui, falar que é mentira, ó. Tá tudo aqui, ó. Dez pacotes, beleza? Então a água tá fervendo aqui, ó. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou cortar e vou voltar quando tiver tudo preparado, beleza? Até daqui a pouco. Esperem aí, gente, não pôr no vídeo. Já deixa o like. Voltei. Aí, ó, gente, meu, quase não teve prato que coube isso daqui, não, meu. É muito miojo. Eu acho que eu não vou conseguir, não, né? Não é possível, não. Dez miojos. Eu tô sem comer desde de manhã. Não comi nada, 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 só pra conseguir concluir o desafio. Igual da Coca-Cola, que eu tomei dois meses de Coca-Cola, eu fiquei sem comer pra conseguir concluir. Porque desafio dado é desafio cumprido. Aqui, ó. Gente, a vasilha de miojo aqui, ó. Miojo até umas horas. Acho que depois disso nunca mais vou querer o desafio de miojo. Ó, dez miojos, viu, gente? Beleza, eu botei os dez temperos. Vai fazer o mal do caramba, que é puro de sal. Então, bora, sem enrolação, bora começar a comer novo aqui, ó. Que bagulho é louco. Aí, gente, eu espero que eu consiga, meu. Tá bom. Eu tenho que conseguir. Então, vamos começar a comer. Vou começar a comer agora, gente. Então, começo a contar, tipo, o tempo. É recorde de agora. A partir da primeira garfada que eu der. Beleza? É nóis. E aí, depois vocês comentam, já deixa o like, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Rapaziada, deixa mais desafios aí pra eu estar fazendo. Pode ser desafio na rua, desafio em casa. Beleza? É nóis. E eu usei máscara, que o coronavírus não acabou ainda. Beleza? Então, vou começar. Vamos ver se eu consigo. Vamos. Gente, eu sou meio doido. Dez miojo, né? Agora é que eu consigo. Entendeu? Tá todo mundo vendo, ó. Dez miojo demais. Pelo menos um... Pelo menos um pacco de pimenta. Ninguém hoje pimenta, ninguém merece. Até que tá bom. Quero ver quando a barriga começar a estufar aqui, pra ver o que eu vou ficar bem. Eu acho que eu já devia ter comido uns dois miojos. Talvez falta mais oito. Depois disso, vou até enjoar. Tanto miojo. Tanto miojo, gente. Falou. Olha só. Muito miojo. Tem outros desafios pra fazer. Tem pessoal desafiou a comer miojo com café. O que é miojo? Café, sei lá, vai ser horrível. Miojo com leite. Aí eu falei, ah, não. Vou fazer eu... Dez miojo. Depois eu vou ver se eu faço o desafio do miojo com café ou miojo com leite. Ou eu faço outro tipo de desafio, sem ser miojo. A gente ainda tô magrinho, ó. Ó, vamos ver. A minha barriga tá de boa ainda. Tá vendo? Vamos ver depois que eu terminar de comer como vai ficar a minha barriga anda. E como é, gente? Eu vou visitar bem na hora. A gente tava gravando o vídeo aqui, chegou o meu amigo aqui. Pra me escorquirir. Dá oi, pessoal. Pessoal, rapaziada. Beleza? Deixa o like e compartilha, hein? Isso mesmo. Se inscreve no canal. É que tá me estica. Dá o miojo. Você tá louco. Aqui, ó. Pode ficar aí, cara. É nóis. Tamo junto. Vai passar lá? Vou, vou chegar. Não, pode ser assim. Vai chegar lá. Deixa eu ficar com vergonha. Já tô cheio, já. Seu louco. Qual a palavra, Jace? Quer sentar aqui do lado? Dá o desboa, pô. Tá aparecendo o vídeo? Dá o desboa. Caralho, seu louco. Eu tô sem comer, desde de manhã. Só pra conseguir fazer o vídeo. A barriga tá comendo. A barriga tá comendo. Ficou fã. Ficou fã. Tem calor? Tem nome. Qual que é o nome? Soneca.f Cara, a gente segue o Soneca.f. O jogador de Free Fire. O cara é bom, sem. Só a capa que eu falo. Soneca.f. Pesquisa lá depois. Se inscreve no canal dele. Deixa um like lá. Eu tô jogador muito sado. Bicho é bravo. Porque tem que concluir o desafio. Talvez desafio concluir. E aí. E aí. E aí. E aí. . . . Gente, eu tô quase vomitando já, né? Tá louco? Tá vizinho hoje. Aí não tem como se o tempo recondisse não, que eu tenho que parar pra respirar. Tá bom, né, pessoal? Tchau, tchau. Ah, tem mais que uns 3 mil já, né? Se eu for vomitar, a privada já tá aqui, hein, gente? É rápido. Se é algo que eu tomei tudo pra fora. Toma um pouco de viado. Não come não. A água vai encher mais, mas não é livre, hein? A água vai encher mais, não é livre, 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 não é livre. Gente, o final é sempre mais difícil. Quando tá acabando é que pesa mais a barriga. A água vai encher. Eu tava limitando. De louco. Eu tava limitando. Exagerei falando que ia comer 10 mil hoje. Dá uma maçã usar. A gente põe uma vez. Isso aqui é laranja? Tá acabando aí. Só a interpretação estançal. Vou abaixo. A gente se cortou. Acabou ali. Tá louco. É louco. É louco. Cada desafio que vocês fazem aí, meu. É louco. É porque vocês vão me matar. É louco. É louco. É louco. É louco. Ai ta acabando Ai ta bem Ai ta bem Nossa Ta que nem subir Não ta no meu carro não Ficou vomitar não cara Você perdeu né É foda hein É que eu vou ver É que eu vou ver Ele não filmou Tá bom cara E quem vai fazer vomitar né Ah ta bom Ai gente Comi 9 miojo e quase 10 Vou deixar isso aqui Se eu comer mais vomitar eu não quero fazer filme no vídeo Então é nóis rapaziada Gente quem gostou deixa o like aí Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal Deixa mais desafios pra ta fazendo Deixa desafio legal viu pra ta fazendo Sem ser miojo Chega de mim hoje Porque eu não quero mais me ver em mim hoje na minha vida Porque pelo amor de Deus né O bagulho ta louco É nóis família Deixa o like Não esquece de deixar o like aí Curte muito muito o like Deixa um desafio foda aí Baixa Beleza É nóis Fui e até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau